Opa! E aí gente, como vocês estão? Eu sou o Hurtig e hoje tamo aqui galera pra fazer um vídeo muito diferente Onde a gente vai jogar basicamente ali no mapa do Lick Sim galera, são 3 horas da manhã agora, eu filmo isso pra vocês E a gente vai tentar entrar no mapa do Lick Pra quem não conhece a história galera, enquanto eu vou criando o mundo aqui É basicamente, o Lick ele é um erro dentro do Minecraft Como se fosse o Hagrid Branny, só que é sério galera Pelo visto ele é muito mais, muito mais difícil do que o Hagrid Branny Muito com certeza dá muito mais medo Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte Colocamos aqui mundo do Lick e a gente tem que colocar essa seed Porque foi a seed que o primeiro jogador encontrou o Lick Então galera, sem mod, sem nada, vamos entrar aqui Meu amigo, quero ver isso daqui hein Galera, não sei se é impressão minha, mas esse mundo tá meio que demorando aqui viu Tô falando pra vocês, olha isso, tá dando umas travadas muito loucas Mas eu acho que não é nada, não vou assustar vocês aqui não Tá, beleza, esse daqui sou eu, não é o Lick, toma cuidado, não sou eu Mas galera, em teoria, a gente logo de cara encontra em uma cruz E pelo visto galera, não tô encontrando nenhuma cruz de bedrock aqui na frente Então o desafio é o que? Vamos jogar aqui pelo menos 24 horas dentro do Minecraft E vamos ver se a gente acha alguma coisa de diferente Pelo menos até agora galera, não aconteceu nada, não tem nada de diferente E galera, eu vou falar aqui pra vocês que tem alguns sinais Que no caso seriam algumas cruzes né, que são feitas Eita meu amigo, eu já pensava que era uma cruz aqui Meu amigo, eu já tava ficando comido Mas que são formações de cruzes aí, no caso a cruz invertida galera Que tem aí embaixo aí do Minecraft Que normalmente é na graminha aqui que surge Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar sobreviver Vamos observar essas coisas aqui também Vamos ver se os mobs aqui não estão contaminados aqui pelo Lick É, pelo visto não, são vaquinhas normais Então vamos fazer o seguinte, nascemos num lugar muito estranho aqui ó Aproveitando que só tem uma árvore galera Só tem uma árvore aqui por perto, meu amigo Mas vamos lá, vamos quebrando essa árvorezinha aqui E vamos ver o que que acontece Galera, assim, creio eu que não vai acontecer nada E eu vou fazer um teste aqui com vocês Estamos na versão 1.16.5 Sim galera, as novas versões do Minecraft Porém, eu quero testar ali também Na versão 1.11 Onde foi o primeiro jogador que achou o Lick Então fica até o final desse vídeo Porque você vai ver eu jogando na versão total mesmo Onde apareceu o Lick pela primeira vez Mas assim galera, eu não tenho medo O Hurtão aqui é corajoso Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui os nossos primeiros itens Vamos fazer aqui uma crafting table A gente vai aproveitar também Já fazer uma picaretinha pra gente tá minerando gente Então vamos lá, vou usar uma espadinha aqui também E aproveitar e fazer um machado Então vamos lá gente, vamos pegar aqui nosso crafting table Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse mapa hein E galera, a única coisa que eu achei de estranho Tipo, realmente mesmo Seria a geração do mapa Cara, aquela sei lá Eu não vou falar pra vocês que é estranho É até bonitinho até Mas é incomum viu Porque tem muita pouca árvore É uns lugares meio diferentes Mas é mano, vamos fazer o seguinte Vamos procurar alguma caverninha aqui Ou... Não Não, que que é isso? Não, 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 não Calma aí, calma aí gente Calma aí Viu amigo, que que é isso? Não, isso daqui não é possível Não galera, isso daqui é zoeira Caraca mano, não Não é possível que... Não, 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 não Não, calma aí gente Calma aí, pelo amor de Deus Tá, tá, isso aí não é nada Tá, eu vou longe disso daqui Eu vou longe Mas o que eu tava falando pra vocês Eu acho que a gente vai ter que sair dessa ilha Ó, tem até um templo do oceano ali mano Que da hora Então vamos fazer o seguinte Vamos craftar aqui Ótio Então a gente vai craftar um botinho aqui E vamos pro outro lado Porque aqui tá cheio de ilha E ilha não é muito bom aqui pra gente achar recurso Então vamos colocar aqui o barquinho Bora lá Ó galera, essa cruz aí não me assustou Apesar de ser meio inesperado Mas galera, vamos seguindo Vamos seguindo Até agora não vi nada de diferente Eu acho que eu me envolvi também Então vamos lá Chegamos aqui do outro lado Mas o que eu tô mais curioso galera É pra saber como que é na versão 1.11 Que é o oficial onde apareceu o liquid pela primeira vez Gente, já tô cavucando logo aqui embaixo Pra gente dar aqui no caso Pegar uma pedrinha Deixa eu ver onde a gente achou a pedrinha aqui Beleza Porque eu tenho que fazer uma fornalha galera Que eu acabei caindo meio que da montanha ali E acabou perdendo muito coração mano Gente, eu falei que eu não tenho medo nem nada desse tipo Mas agora eu tô ficando meio nervoso De estar jogando isso daqui Eu tenho que confessar pra vocês hein Então eu vou fazer o seguinte Vamos aqui craftar a nossa fornalhinha Então vamos lá Craftar aqui a fornalha A gente coloca aqui tudo certinho Tudo bonitinho Vamos lá Ah galera, eu vou usar aqui o bot Dá pra usar o bot? É, eu vou usar o bot aqui mesmo Não galera Pera aí mano Pera aí Que que é? Não, não, não Não é possível O que que é isso aqui? Tá galera Eu não entendi nada Porque tem Não, não, não Tá bom, tá bom galera Eu vou ignorar completamente isso daí Porque eu não quero saber Que isso daí pode ser um bug do Minecraft Sempre acontece né gente Sempre acontece num bloco Ficar flutuando E tudo certinho Tudo bonitinho Mas assim Eu não quero chegar perto Eu não quero nem saber disso daí Eu só quero saber da minha carninha aqui Pra gente craftar umas coisinhas Mas galera Eu fiquei um bom tempo aqui minerando E muito provavelmente já tá quase anoitecendo hein Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui a nossa carninha aqui Já assou E vamos fazer outros itens Tá, calma aí Deixa eu pegar um pouquinho mais de madeira aqui Então vamos lá fazer uns stickzinho E até agora o leak não apareceu Quer dizer Eu não sei galera Fica observando bem nos cantos dos vídeos aí Porque sei lá Vai que aparece Eu não sei se o leak é disso daí Que isso é mais papo do Herobrine Mas mesmo assim galera Não vamos confiar muito não Tá, beleza Fiz algumas ferramentas aqui galera E já tá anoitecendo Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar agora na versão 1.11 Que é oficial assim galera Oficial E tá, aquele bloco tá me incomodando um pouquinho E vamos ver se a gente acha alguma coisa Então chega de enrolação Bora lá E beleza gente Estamos aqui na versão 1.11 É onde acharam o liquid E galera Uma coisa muito interessante É que eu olhei aqui pra cima E não tem nenhuma cruise bedrock Cara Esse daqui é muito bom Então vamos fazer o seguinte Como vocês podem ver É a mesma seed Ou seja É o mesmo mapa Então a gente pode encontrar aqui outras coisas Ou não Mas pelo visto Olha galera Tem as mesmas vaquinhas Tem aqui a mesma água E pelo visto Tá sendo a mesma coisa Então vamos aqui Tá Beleza Tá Tá bom Eita meu amigo O que que é isso? Ué Por que tá pegando fogo aqui mano? Tá Tá galera Até as galinhas Tá pegando fogo O que? Meu amigo Tá Beleza galera Meu amigo O que que é isso? Não 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 Tá Esse daqui não é normal não Vou falar pra vocês Tá Esse daqui galera Esse daqui pode ser até um bug mano Porque tem um pilarzão de areia Agora pegar fogo assim do nada Sabendo que Eu acho que não tem nenhuma lava aqui Deixa eu ver se tem alguma lava aqui embaixo Eita o fogo sumiu do nada aqui Tá galera Eu só vou pegar esse franguinho aqui Pegar esse franguinho Valeu Eu tô caindo fora mano Vamos ver o que que mais tem aqui Porque eu tô muito curioso mano Tá Aqui tinha algumas coisinhas Que eu vi E pelo visto tá tudo normal Até agora não tá acontecendo nada E Meu amigo O que que é isso? Tá galera Eu pensei que Meu amigo Eu pensei que eu tinha visto alguma coisa mano Eu não sei se vocês estão vendo Mas pra mim ali ó Bem ali tá parecendo tipo Que alguém tá me olhando Sei lá Ai que susto É um mob que tem ali Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá deixa pra lá Tá vamos continuando aqui A nossa jornada Vamos ver se acontece alguma coisa Ou não Eu acho que não galera Por enquanto tá bem de boa aqui Só tem uns buracos meio estranhos Ih galera Será que eu entro aqui? Eu acho que não hein Será que eu entro aqui? Eu não sei não Se é melhor Meu amigo eu tô com medo Eu não sei não hein Mas tá galera Vamos lá Sem medo Mano vamos comer nosso franguinho aqui E vamos dar uma olhada aqui Não galera Não Não Isso daqui Não Não Que Ai meu amigo Ficou tudo escuro Tá calma aí Calma aí Ai meu Deus tem um zumbi Tá Sai daqui zumbi Sai daqui Sai daqui Ah não galera Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Olha isso daqui Não 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 Deixa eu sair daqui Galera Vou fazer o seguinte Eu saí do mapa Eu não aguento mais Meu amigo Que que é aquilo? Tá galera Eu acho que já deu pra entender mais ou menos A gente não viu Assim Eu vi umas coisas diferentes Mas eu não vi nada de Bedrock Não vi o Liquid Nem nada Mas eu acho que a gente tem que jogar mais Cara eu fiquei muito com medo Eu acho que vocês também ficaram com medo Mas se você gostou desse vídeo Eu quero que você se inscreva Clicando no botãozinho vermelho Que fica logo aí embaixo Que me ajuda demais Mas é isso Valeu Falou E tchau